Olha só, regras de trânsito passadas de uma forma lúdica. Crianças aprendem se divertindo as leis para pedestres e também para motoristas. A aposta é do projeto Transitolândia, da Prefeitura da Capital, em parceria com o SESC Senat. Vamos ver? Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a junho deste ano, mais de 32 mil acidentes de trânsito foram registrados no Brasil. Para evitar que este número aumente, é necessário uma educação específica no assunto e é isto que o Serviço Social do Transporte vem fazendo com as gerações que em breve terão que encarar o trânsito diário. 11 anos atrás, dentro desse programa de prevenção de acidentes e de educação no trânsito, nós vislumbramos a Transitolândia, que é um programa voltado para crianças e adolescentes, onde nós fizemos uma minicidade aqui dentro da nossa unidade e em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal especialmente, nós trazemos as escolas e fazemos diversas atividades voltadas para a educação no trânsito. A gente aproveita essa oportunidade para falar sobre as brincadeiras de rua, os locais adequados que devem ser, inclusive a gente aproveita também para falar a questão da pipa, o uso do cerol para que não usem. Aproveitamos também e falamos sobre o encontro com pessoas estranhas, porque muitas vezes a criança pode ser abordada na rua por uma pessoa que ela não conhece, então a gente tenta esclarecer que não converse com estranhos, não aceite doces, não aceite brinquedos, não importa o que esse estranho fale, confie sempre nas pessoas que você já conhece, que os seus pais indicam que podem buscar você na escola ou que podem passear com você. Seja como condutores, pedestres ou até guardas de trânsito, as crianças vivenciam situações e processos cotidianos relacionados ao trânsito. E entre os aprendizados, tem quem sempre lembre das recomendações feitas em casa. A minha mãe já falou para mim, sempre quando atravessar a rua, olhar para os dois lados, tipo, se um carro vem passando, eu tenho que parar até ele, até não vir mais nenhum carro, ou se não, se não o vermelho ficar vermelho, ou se não o carro parar para mim poder andar na rua. Atravessar a faixa de pedestres ou como funciona um semáforo são algumas das ações que as crianças vão aprender durante essa atividade. Por mais óbvio que possa parecer para os adultos, muitos deles não têm maturidade ainda para entender a real importância de se utilizar um cinto de segurança, por exemplo. Pensando em formar pedestres e condutores mais conscientes, é que os seis centros de convivência de Florianópolis irão receber essa atividade até o mês de novembro. Os centros de convivência são locais que oferecem apoio pedagógico e alimentar, além de oficinas socioeducativas para cerca de 400 crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos na capital. Para Maria Gabriela, é necessário reforçar a importância tanto de locais quanto de atividades como essa. São espaços em que as crianças e adolescentes aprendem e convivem socialmente em atividades lúdicas e atividades de fortalecimento de vínculo. Não são somente as crianças que aproveitam a manhã de atividades. Tem mãe que já está de olho em como o aprendizado de hoje poderá auxiliar o filho no futuro. A importância desse evento hoje sobre a segurança no trânsito é para a autodependência dele. No caso, ele saiu um pouco debaixo da asa minha, no caso da mãe, porque é uma questão de ele ter autoconfiança, que ele é capaz de fazer algo sozinho, sem depender de todos. Obrigada. Obrigada.